Fala, meu povo! Olha só, hoje é dia 27 de julho de 2024 e eu vou dizer uma coisa para vocês. Que fase está a governadora Raquel Lira? Que fase está a deputada Débora Almeida? Rapaz, a notícia que foi dada ontem pela governadora da barragem de São Bento do Uno, o anúncio que foi feito pela governadora Raquel Lira, feito em Brasília, ao lado do presidente da República. Estava lá o presidente Lula, estava o vice-presidente, o geral do Almeida, ministro, deputados estaduais, deputados federais, prefeito do Brasil inteiro, sobre os recursos que virão através do PAC para Pernambuco. Um bilhão e meio, um bilhão e quinhentos milhões de reais em recursos para Pernambuco. Dentro desses recursos, o presidente da República, junto com a governadora Raquel Lira, destinaram 161 milhões de reais para a construção da barragem aqui de São Bento do Uno. Aí tirou o sono de muita gente. Mas tem muita gente que não dormiu ontem, viu? Vocês acreditam? Teve gente que não dormiu ontem, preocupada, com raivinha, porque a barragem vai sair. Vocês acreditam? Deviam estar felizes. Olha, e é gente que é pré-candidato, que é candidato, né? Aí, que é vereador de mandato, está preocupado. Devíamos estar comemorando. Porque a construção da barragem de São Bento do Uno não é para o lado do A ou o lado do B. É para todo o povo de São Bento do Uno. São 10 anos de luta. E agora, com esse anúncio, com esses recursos destinados para Pernambuco, através da presidência da República, do governo do Estado e, claro, da deputada Estadual Debra Almeida, nós vamos ter a barragem sim aqui. E tirou o sono de muita gente. E tem muita gente na rede social. Estou sendo contra, que não dormiu ainda, mas vai sair. Que fase está a deputada Estadual Debra Almeida? Que fase está a governadora Raquel Lira? Que amanhã a gente vai estar aqui, viu? Vai na convenção. E eu vou dar um cheiro, um beijo, me apertar na nossa governadora Raquel Lira, na nossa deputada Estadual Debra Almeida, e, claro, nos nossos pré-candidatos. A prefeita, Zé Almeida, avisa o prefeito ali para o Costa. Que fase está a deputada Debra Almeida? Que fase está a deputada Debra Almeida?